É eu, Mario! O que vocês estão assistindo esse vídeo, cara? E vamos aqui, nós temos aqui o Easy. Para dificuldade, né? Vamos aqui no normal mesmo com o Luigi. O hard é com o Mario, né? Pega aqui. E o jogo é bastante parecido com... O Mario Bros, né? É aqui mesmo. Pegar aqui, bora simbora. Pampampam. Yippee! 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 Aqui? aqui para aí deixa eu coisar aqui meu controle Olá a mano olha a cagada que eu fiz esse meu controle é bronca cara eu preciso boa conseguimos novamente pegar é um jogo legal cara eu acho um jogo bastante legal mano solta aí Mario boa e aí gente então vocês estão gostando dessa hack mano eles modificaram bastante coisa aqui no Mario 64 né tá bem parecido mesmo com o Super Mario Bros né do Ness Boa conseguiu me subir Ah mano eu pulei cara chutezinho toma lá meu parceiro eu vou tentar dar aquele pulo acrobático boa porque ele pequeno né o pulo é menor cara aqui um pouquinho para a ponta boa mano esse mapa aqui sempre me deixa tenso cara na moral boa mano boa mano o bowser bom boa o bowser zenia e esse bowser aqui eu acho meu pulgado cara na mora eu sempre morro muitas muita muita muitas 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 vezes para esse cara de pau mano na moral Ele joga os fogos dele todo troncho, cara. Joga por cima, joga por baixo, joga por todo canto. O cara tem que manjar bastante aqui do Mario 64, né? Olha lá. O cara tem que saber manjar bastante aqui do Mario 64, mano. Porque esse Bowser aqui é um pouco bugadinho, velho. Olha aí, bateu fogo em mim, pô. Eu abaixado, bateu fogo em mim. E ele nem jogou por baixo. O bom é que aqui no Dugame houve, né? Se você aí... Não... Sai, cara. Esse fogo também atrapalha bastante, cara. Olha lá, mano. Ele enviou dois fogos, cara. Dois fogos de uma vez só. Como eu vou me escapar daquilo dali? Não tem como, cara. Precisa ter que ser muito rápido aqui, mano. Mas esse fogo atrapalha? Eu não tive essa dificuldade toda no... Eu me abaixei, cara. Eu não tive essa dificuldade toda no... No Mario Bros. normal, não, mano. Aliás, eu passo bem, bem rápido mesmo. Em questão de 20 minutos, eu acho que eu já tô no quinto mundo. Seria massa se eles colocassem aquela... Como é o nome? Aquela seleção, né? De coisas pra pessoa... Aquela seleção de fases que tem na segunda fase, né? Seria top, cara. Eu precisaria passar por esse miserento. Olha lá, hein? Mandando os fogos por baixo, cara. Desce, Mario. Cadê a plataforma, mano? Ele... Dá um tiro de mijo, cara. Boa, mano. Conseguimos, cara. Então, gente. Obrigado a todos que assistiram. Esse vídeo comigo. Mais um vídeo aí do universo modificado. Trazendo essa hack excelente aqui. Do Mario Bros. 64, cara. Que os caras modificaram bastante coisa, mano. E trouxeram essa... Excelente... Excelente jogo pra nós, cara. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.